Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com o Far Cry Primal galera, para estar dando continuidade aqui a nossa série, beleza galera? Vocês podem ver que eu já estou montado aqui no meu tigrão né mano, no meu dente de sabre, porque hoje pelo jeito o dia vai ser agitado, tranquilidade mano? Galera, se você gosta da série já vai deixando aquele seu like aí e se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí, fechou mano? E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, tranquilidade? Olha aqui ó, vou deixar eu esfolar essa dólar ali ó, eu estou aqui perto do Hogar galera, se eu não me engano é o nome desse tiozão aí mano? Porque parece que tem missão dele para a gente estar fazendo galera, eu vou estar vendo isso agora, entendeu? E se tiver missão dele para a gente estar fazendo, olha aí ó, o Pico de Horus, parece que eu nunca vim nesse lugar aqui não hein galera? Parece não, tem certeza, nunca vim aqui nesse lugar não, entendeu? Descobri mais um local aí, olha lá, use a garra de escalada para balançar entre os obstáculos mano Vamos ver aqui ó, até quando a gente vai aguentar subir, se a gente não aguentar subir e tiver a opção de usar a garra, nós vamos estar usando a garra, entendeu? Igual aqui mesmo ó, não sei onde eu passo velho Ah não, a garra ali galera ó, tem como a gente usar a garra aqui ó Escale o penhaço para encontrar penas de águia para o Hogar mano A gente vai ter que encontrar penas de águia aqui para o malucão galera Só que eu não estou conseguindo jogar a garra ali não velho Tá ligado? Deixa eu pular aqui mano Ali, agora eu consigo jogar a garra mano A gente joga a garra, balança, cadê? Vamos balançar aqui um pouquinho Tipo Tarzan, tá ligado galera? Ó Solta, aí Vamos escalar, eita mano, que isso? Tem sangue por aqui hein galera Pode ter algum animal perigoso aqui ó Tem esses bichinhos, eita velho, os animais estão mortos Ah é Dolly velho ó, tem Dolly aqui na área galera Nossa, já ia bater no meu tigrão mano Já ia bater no meu tigrão Eu estou deixando a zona da missão Eu ia pegar a folha vermelha ali galera A gente vai ter que subir bem lá em cima mesmo mano Só que eu não faço ideia de como eu vou subir lá Para pegar penas de águia Penas de águia para o Hogar Até rimou né mano Ó É, a gente vai ter que passar pelo lado de lá galera A gente estava no lado certo, entendeu? E passamos para cá Aí pulamos aqui, aqui ó Aqui tem lugar para a gente subir com a garra ó Vamos subir aqui E já fica a atividade hein mano Dá para passar aqui de baixo? Dá Aí agora a gente sobe aqui A gente precisa de quatro penas de águias raras mano Vamos subir, então vamos continuar subindo Eita Ó a águia aqui mano Aqui galera ó Pegamos uma, entendeu? Só que a gente tem que ficar atividade com essa águia que ela vai querer É, atacar a gente Sabia Sai, sai Caraca mano Eu sabia que essa águia queria atacar a gente galera Deixa eu me curar aqui mano Onde é que eu subo aqui agora? Ah não, sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Aí matei a águia galera Matei a águia mano Pegamos penas, entendeu? Aqui ó Tem como a gente passar aqui Eita Aqui tem uma caverna mano Dá para a gente entrar? Não Isso aqui é para a gente quebrar Não, dá para a gente entrar sim galera Olha aqui velho Ai caramba É cobra Deixa eu matar essa cobra aqui já de uma vez assim ó Aí galera Vamos ver o que tem aqui para a gente Coro animal Eita, outra cobra mano Aqui Vamos olhar aqui Isso aqui galera O que é isso aqui mano? Eu acho que é madeira Não tem como a gente pegar Aqui dentro a gente não vai encontrar nada não galera Galera ó Achei foi duas cobras aqui mano Coro animal E aqui tem como pegar Não tem não? Ah não Aqui parece que não tem como galera Beleza Mas onde que eu continuo subindo? Eu só tenho uma pena de águia mano Aqui ó Agarra aqui Ai tá vindo águia Tá vindo águia Escutei barulho de águia Vocês escutaram? Cadê? Cadê? Deixa eu ficar com o tacape na mão mano Ali galera ó Achei outro ninho Eu acho que é outro ninho mano A gente vai ter que pular Aí É outro ninho sim galera ó Vamos pegar as penas da águia aqui Beleza mano Ali o outro ninho Onde é que tá galera? Olha onde tá o outro ninho mano Como que a gente vai pegar essa pena ali? Eu não faço ideia Ó A gente aqui vai ter que mitar um pouquinho Se liga Mitei Já mitei aqui também Agora a gente vai ter que subir e tacar ali ó Aí boa garoto Cuidado pra não cair Aqui galera ó Mais penas de águia Entendeu? Beleza A outra pena tá ali mano ó Tá por ali entendeu? Agora eu acho que eu vou ter que ir por cima E andar lá naquele tronco Entendeu? Pra tá pegando as penas Eita mano A águia ó Ó Vai vim Vai vim Vai vim Se ela vim eu tô lascado mano Mas vamos tentar pegar Aí ó Vem 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 Ai mano Conseguiu me pegar ainda essa vaca velha? Ai ai Não cai Não cai Não cai Cai mano Eu caí galera Caraca velho Eu caí lá de cima do penhasco mano É pelo menos a gente Nossa mano Olha o tanto que a gente desceu Caraca galera Mano do nada ela escorregou Entendeu? Do nada Sai fora daqui águia Quero papo contigo não Vamos vim aqui Aqui Agarra aqui galera ó Caraca Mano tem três águias aqui Eu tô muito lascado agora velho Tô muito Ai 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 Abaixa Abaixa Ai ai Nossa velho Caraca mano Vai 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 tacar Vai tacar Só brilha meu filho Só brilha Aqui galera ó Vai tacar Bora tacar Bora tacar Caraca mano Sobe mais um pouquinho Caraca Eu não tô conseguindo ir lá não galera Olha isso Aí já foi no outro Sobe Já taquei lá no outro também Cuidado com o impacto Pula garoto Boa Galera Eu não faço ideia de como eu caí ali de cima mano Só sei que o cara escorregou Entendeu? E do nada eu desci Mas foi culpa dessas águias aí velho ó Elas tão rodeando aí pra me atacar Entendeu? Vem Nossa olha isso Matei galera Matei a águia mano Pelo menos eu matei Deixa eu pegar a pena dela aqui Deixa eu me curar né mano Que eu quero Não quero cair dali não Ó Tem outra águia por aqui ó Tem outra águia por aqui mano É ó Ó Outra não Outras né Toma Caraca mano Errei Vai vim vai vim Nossa velho Demorei a atacar a flecha mano Vamos pegar essa pena logo galera Calma calma Pega a pena Se ligou pegamos as penas galera Agora a gente tem que mergulhar na água mano Ah eu errei a água Sério que eu errei a água? Não Boa garoto Eu achei que eu tinha errado a água galera Mas a gente mergulhou no lugar certo aí ó O pico de oros mano Concluído Caraca velho Se eu tivesse errado essa água aí mano Eu ia xingar demais E tem alguma coisa aqui que dá pra gente confeccionar galera Ó vamos dar uma olhada Aqui no menu de confecção Aljava mano Melhora A gente agora vai poder carregar 48 flechas mano Aí sim tio Chega aí tigrão Deixa eu montar aqui em tu mano 48 flechas galera É flecha demais mano Deixa eu olhar o que tem aqui pra gente fazer Eu acho que a gente pode ir lá pra vila agora né mano Se a gente ir lá pra vila Eu creio que vai ter missão pra gente tá fazendo lá Vamos lá pra vila lá tigrão Partiu mano Partiu Aí galera Já cheguei aqui na vila mano Vamos ver o que tem aqui ó Se tem alguma missão Pra gente fazer velho Eu creio que isso aqui Eita Sai daí miséria A Shaila deve tá querendo falar com a gente Vamos ver se a Shaila tá aqui A Shaila aqui mano E aí Shaila Mano é homem quieto Ele sabe tudo que o índia faz na vila Quem é mano velho Eu não quero missão dessa mulher não Que essa mulher só vai mandar a gente caçar Quem é tu aí parceiro Totem espiritual Tarefa adicionada ao menu mapa Galera É só que eu não sei se eu faço agora Deixa eu olhar aqui ó Será que tem missão do xamã lá O sensei sei lá Qual é mano Eu trouxe as penas pra tu E aí O Totem perdido Missão adicionada ao menu mapa Galera Vamos ver aqui onde é Pra onde que essa missão dele foi Não Quem tá aqui é o Karoshi Entendeu Lobo Aqui ó Eu acho que é aqui galera Que a gente tem que Eita mano Tem que vir pra fazer a missão lá Do Totem perdido Entendeu Então eu vou vir pro local mais perto Que é aqui Se ligou Daqui eu vou pra lá E de lá eu faço a missão Do Totem perdido E procuro o Totem Né Deixa eu marcar aqui ó Aí mano ó Pra onde tá marcado Pra cá né 300 metros galera Deixa eu esperar o Tigrão aí Que eu não sou otário Chega aí Tigrão Deixa eu montar aí Não Não quero te afagar não Tigrão Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus Tigrão Eu quero montar mano Aí deixa eu montar Vambora Tigrão Aí galera ó Eu não sei que Totem perdido é esse não mano A gente vai descobrir agora Mas tem alguma coisa Eita duas folhas vermelhas aqui E aí parceiro Ah você é amigo né Sai fora Pode ficar tranquilo Deixa eu pegar essa folha vermelha aqui E vou pegar essa daqui também Porque folha vermelha Folha vermelha galera Serve pra gente tá curando Os nossos animais Se ligou mano Curando e ressuscitando né Aqui ó Aqui tem mais folha vermelha ó A área do Totem perdido é essa aqui galera Ó vamos ter que procurar ele agora O Totem perdido Marque para identificar saqueadores de Totem Calma aí Tigrão Não faz Ah mano A coruja não pode ser chamada aqui Como assim mano Ah sim Eu tinha que descer do Tigrão Vamos olhar aqui galera ó Ah então é você que é o saqueador de Totem né Será que tem mais aqui Não tem muitos galera Tem muitos mesmo mano Essa missão aqui vai dar um pouquinho de trabalho A gente tem que pegar três pedaços de Totem Se ligou? A gente pode mandar o Tigrão pegar esse cara aqui primeiro né mano Cadê? O que que eu faço galera? Cadê mano? Cadê? 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 Eu não tô conseguindo mandar o Tigrão pegar esse cara aqui não galera Eu esqueci como é que faz pra matar mano Ó Um ali galera ó Localizamos os três Totens então velho Deixa eu fazer assim ó Vou atacar esse cara aqui com a coruja Entendeu? Ó Um já era galera Um já tá no chão O malucão lá do Totem Agora é só a gente abaixar E ir com o Tigrão velho Deixa eu confeccionar a flecha aqui mano Ó Peguei um cara ali na Pega lá Tigrão Vambora Vambora Vai começar a treta agora né galera Agora vai começar a treta mano Ó Me dá o Totem aí Me dá o Totem aí Me dá o Totem aí Pegamos um galera Vamos pegar aqui mano Pata de Totem mano Caraca Ó Não bate no meu Tigrão não mano Não bate no meu Tigrão não Tá doidão? O outro Totem tá pra cá Tigrão Ó Chega aí mano Caraca velho Eu achei que ia ser mais Eita Vou parar Vou calar a boca né Pega Tigrão Pega Tigrão Pega esse daqui que eu vou no outro lá Eu já vou no que me interessa Nossa Ó uma fera aqui do nada me ajudando mano Agora ela vai me atacar Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vada Boa garoto Cadê o carinha do Totem? Vamos pilhar ele aqui galera ó Peguei Orelha de Totem mano Peguei pata de Totem Nariz de Totem Aí o Totem perdido Concluído Só que ó Tigrão Tem gente viva aqui ainda ó Tem inimigo viva ainda Tigrão ó O carinha da bomba aí ó Boa Tigrão Boa boa Caraca mano Eu tô todo enfeitiçado agora por conta dessa bomba galera ó Mas conseguimos mano ó Hoje foi o Pico de Horas E o Totem perdido As duas missões daquele malucão lá ó Do Hogar Deixa eu esfolar esse leão aqui As duas missões foi do Hogar lá galera Então de boa mano ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado mano Se tiverem gostado do vídeo Não se esqueçam de estar deixando aquele like aí Que ajuda muito mano Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E ative o sininho mano E se possível galera Compartilhe os vídeos aí Entendeu mano Pra tá dando aquela força E a gente tá batendo os 900 mil O mais rápido possível galera Que falta pouco mano Falta muito pouco mesmo Se ligou? Então é isso aí galera ó Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou valeu É nóis Vou bater esses caras aqui primeiro Vou matar esses caras aqui primeiro E aí parceiro Fui Já era mané Já era E aí mano To love again Transcrição e Legendas Pedro Negri